Aqui pessoal, ó, é uma grilha que eu tô fazendo, que vai no forno, beleza? Tá aí, máquina Exab, esquadro magnético, ó, não preciso de mais nada, ó, tudo no esquadro, ó. Tá aí, rapidinho, 91 por 94, barrinha chata, aí está. Ó, aí pessoal, eu costumo dizer que se o cara tiver uma maquininha dessa, uma máscara dessa, e um esquadro desse, ele não precisa de mais nada, aí está, ó, isso aqui é uma grelhazinha pra forno. Isso aqui pessoal, é a terceira mão do soldador. Tá aí, ó. Tá vendo? Não precisa de mais nada pra soldar. Máquina Exab, 145i, esquadro magnético. Aí, ó. E, não precisa ser um grande profissional, tendo uma máscara dessa automática, você faz qualquer coisa aí, ó. Aí, ó, tudo no esquadro, certinho. E aí, ó, tudo no esquadro. E aí, ó. E aí, ó. E aí galerinha Só um pequeno vídeo aí Usando a EZAB E o esquadro magnético E aí pessoal Foi terminado A grelha aqui Pra forno Agora é só entregar Tá lixadinho já aqui Foi usado o disco flap Pra esmeriladeira Pra fazer o acabamento aí Tá aí pessoal